Não é tão ruim É, o que vamos procurar? Não é tão ruim Nú, não é tão ruim Isso é difícil É só que você recupera Não vai dará Então, vamos lá O que é? Ah, ok. Vamos lá. Aqui eu encontrei algo! Eu não gosto do som do que... Apenas suba na rua! Veja para as grandes portas! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem alguma coisa aqui que podemos usar? É incrível. Vamos ver se eu posso fixar esse ax. Suspeach. Muito bem. Algum tipo de sonho? Não, não. Por que os sobrevivores se tornam a morrer em uma antiga, nascida e nascida? E gota-se. Darlene, pense. Pense antes de registrar esses papéis. Eu... Eu saquei o último de minha fortuna para essa expediência, mas tudo vai voltar tenfold. Se você me divorciar agora, você não vai ver um pedaço. Você já foi comigo desde que eu não era nada. Você sabe o que eu estou capaz de alcançar. Eu... Eu não tenho perdido meu ato. Eu estou apenas em um ponto baixo agora. Não você ve? Eu estou a fazer algo aqui. Laura, você lembra dela, meu jovem protege. Ela tem real dados para cumprir suas teorias, mas ela não tem o meu sábio. É meu nome na discovery e minha face na frente da câmera. Se isso tudo se torna, o show será enorme. Se você quiser me deixar, eu prometo que eu não lutar. Mas, por favor, espera-se. Eu não posso ter esse tipo de publicidade mudando a minha imagem. Por favor. Ele fala com a mulher dele, mas não fala quem quer. Eu não posso ter isso. Tá. Aqui não tem nada mais. Pins... É aqui para evoluir, será? É. Esses fragmentos... Hum... Tá. Aqui eu preciso de 50. Beleza. Tá, beleza. Ah, agora eu acho que eu posso aqui também, né? Tá, mas se eu posso aqui, posso lá atrás também. Hum... Acho que era para a direita. Tá. Tá. Tchau. 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 Meu único jeito é arco e flash, então tem que ficar bom nessa porra. Deixa eu pegar aqui mais arco, mais flash. Eu acho que era ali em cima. É, não era aqui, era lá no início. Resolve o GPS. Vou pegar o link. Ele tá mostrando o que eu já peguei, na verdade. Vai vindo aqui. Boa. Agora eu volto pra lá. Eu não fiz o caminho pra direita, mas eu não vou fazer também. Tô cansado de ficar com o lobo correndo atrás de mim. Mas eu não fiz o caminho. Mas eu não fiz o caminho. Ok, Laura. Então vamos fazer uma olhada? Vamos fazer isso, Dr. Quando você está pronto. Vamos fazer isso. Vamos ver se for isso. Ah. Ah. Ahi suppose que você não scenesisa a sombra, Dr. Woodman? Ok. Hja certo! Irrational som moeten conhecermos. Algum outros me dizem que seja meja. Elemente. Uma mulher h venge-pondimento tão grande e apoiável. Mais tarde você se chama one 불�888. Nós não deveríamos descontar qualquer coisa, mesmo o que pode parecer irracional, nós ainda temos muito para aprender sobre o mundo. Você parece como meu pai. Isso poderia ser uma história, Lara. Não se não vivemos para dizer isso. Vamos continuar, não é? Ok. É, não é o áudio. Alguma coisa aqui. Então, o que mais nós podemos fazer? Incrível. É Himiko. Mas olhe. A bolha. As canções. Por que ela ainda está sendo ameaçada? Essa isla deve ter sido parte de Yamatai. Você foi certo, Lara. O último reino. É como encontrar Atlantis. Mas isso é verdade, Dr. Whitman. Nós não estamos em um mito. Não. Não. Nós estamos em um mito. Vem. 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 E aí? Ah, deu uma pistola pra ele. E a gente pega ele. Ah, deu uma pistola pra ele. Ah, deu uma pistola pra ele. Mas ele não vai me ver, não é? Ah tá, acho que era pra eu continuar andando. Nossa, mano, é grande, rapaz. Não faça o som. Sim, eu estou com isso. Qualquer coisa? Eu não consigo encontrar isso. Continua olhando. Um outro. Oh, meu Deus. Ei, ei, eu tenho que ir pra você. Caramba! Oh, oh! Eu posso usar meu instinto pra ver pra onde vai pra ali, não? É mais fácil. Ei! Ei, ei! Eu tenho que ir pra ir na tela. Que interessante, cura unida. O que você vê? O que você vê? O que você vê? Aperta a montaña! Aperta a montaña! Aperta a montaña! Aperta a montaña! Você gosta de jogar a prática, garota? Você acha que você consegue salvar? Não há ninguém escapou! Aperta a montaña! Não me engana! Eu sempre encontro a montaña! TIGICці de Cinderella Mans marcada! Graça! Não não me engane!! Olha só! Não toma tempo! Eu sempre encontro você! Aperta! Eu sempre encontro Não, não, não. Ele tá com o nosso arco ou não? Eu acho que não. Vai chorar, não é? Sai correndo, pô. Oh, Deus! Sai correndo depois e a gente vê isso. Agora eu vou ficar sem flecha, né? Não vou ficar sem nenhuma. Como é que eu troco de arma? Deixa eu ver como é que eu troco de arma. Sem jogo, controle, não tem não. Não tem que tá, que que tá? Ai, meu Deus. Não tem isso, pô. Por isso que eu queria saber só como eu trocava de arma. Não tem isso, pô. Não tem isso, não tem %. Não, 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 não. Não, 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 não. BeAK emas! All right, agora você... Uh, você foi uma sonorada de uma catch madeira. Você está morta? Eu não sei. Não! O exterior, nós sabemos que você está aqui! Não há jeito de correr! F***! Deve ser... Você está matando a gente! Vamos modificar os campamentos, tá? Acho que eu peguei alguma coisa que dá pra modificar, tá bom, não tem nada que ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acabamos o acampamento Acabamos o acampamento Perito de sobrevivência, coleta avançada, colecionadora de ossos Vamos ver esse aqui Uma lente concentrada pergunte que você tem mais tempo Para mirar disparos Opossidade de missão Eu tenho esse aqui Ou Coleta avançada Eu acho que dar flecha vai ser interessante Esse aqui, esse aqui Eu vou usar esse aqui O próximo eu acho que coloco no Para ter mais tempo Beleza Ok Melhoria do ar Não tem como Até tem como melhorar minha flecha Ar e frequência de tiro Tá Vou aumentar o dano, tá Interessante Aqui Posso Estendido Câmera ventilada Coice Tá Cara Eu acho que vou melhorar meu arco Não posso Beleza Opa Apareceram uma Galera de floresta Eu acho que não tem uma 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 vantagem Melhorar o arco Não tem como melhorar Não tem como mexer aqui Agora não precisa ficar mexendo Pronto Tá Então vou melhorar aqui Para aumentar O que eu penso Aqui Acho que eu podia ter esperado um pouco Mais